Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui de Primal Fear. Que coisa, hein? Bom, gente, ó, tô aqui com o nosso amigo Rudolf, ou Incrível, e peguei uma carona com ele pra gente vir aqui na Redwood e fazer um estrago, tá? Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a todos vocês aí pelo apoio incrível dessa série. A gente tá no episódio número 100 e, cara, isso é surreal. Quando a série chega no episódio 100, galera, é um marco incrível, né? Então, cara, nada mais justo do que a gente fazer um vídeo da hora conhecendo uma nova criatura, entre aspas aí. Pelo menos é nova pra mim, né? Que é o Alossauro Celestial. Bom, gente, eu ia deixar pra fazer nesse vídeo a caverna tech aqui do jogo. Só que, como é uma caverna relativamente tranquila de se fazer, não tem tanto desafio, apesar de ser uma parada bem importante, eu vou fazer no próximo, nos próximos episódios, tá? Porque eu também queria juntar uma galerinha pra ir junto comigo e... vamos ver, né? Beleza? Mas, ó, hoje eu tenho certeza que a gente tá super bem servido, porque nós temos aqui uma criatura que eu adoro no Ark, gente, que é o Alossauro. Vocês sabem? Quem me conhece das antigas sabe que o Alossauro é um dos dinossauros que eu mais curto aqui, sem dúvidas também, porque ele é forte, principalmente quando ele tá em bando. E ele é muito ágil e rápido, gente, isso faz com que ele seja bem da hora, né? E aqui na sua forma suprema, celestial, ele tem poderes, gente, que a gente já provou da pior maneira possível, né? E a gente sabe que ele é forte, galera. Só que, hoje em dia, a gente conheceu o outro lado da história. Vamos ver o quanto que ele bate. Quem sabe aí no futuro a gente não pode até acender ele, né, gente? Afinal de contas, esse daqui é apenas um celestial Alossauro, beleza? Então, beleza, vamos lá, Alossauro. Vamos chegar nesse lago, ó. Tem dois carquinos aqui. Vamos chegar arrebentando os carquinos, gente? Seria uma boa, né? Epa! Ó, mordidinha. Hum, tô com sede, vou aproveitar pra tomar uma água aqui. Tá pega, velho. Esse carquino aí assusta, hein? Enfim, mordidinha, 20 mil de dano. Um dano bem bom, né? Só que esse aqui é o dano mais fraco dele, eu tenho certeza, gente. Deixa eu ver uma área que tem uma criatura um pouquinho mais forte. Ou pelo menos várias criaturas. Aqui tá ótimo, né, ó. Ih, vamos conhecer o seu ataque principal? Foi. Não, esse não é o ataque principal definitivamente. Caraca! Como variam as coisas aqui, né? Tipo, o Dodorrex, Spirit. Tem uma baforada incrível. E esse aqui, a baforada é simplesmente fraca, velho. Estranho isso. Na verdade, é estranho e é bom, né, gente? Porque as criaturas têm uma alta variedade. Ô, se liga. Olha o que tem ali na árvore. Pera aí. Com licença. Tem um lindo tilacoléu. É um celestial, velho. Ô, gente. Pera aí. A gente já domou um celestial tilacoléu? Sabe que eu tô em dúvida? O Spirit a gente domou. Agora, celestial? Ah, quer saber, galera? Ó. Ih, não pegou. Tá, Alossauro. A gente vai ter que tomar um pouco de cuidado pra chegar lá. Então... Vamos tentar se aproximar. Beleza, gente. A gente tem um alvo perfeito aqui pra gente domar hoje. Nem era o intuito do vídeo, tá, gente? Domar nada. Mas surgiu ali aleatoriamente. É claro que a gente vai domar, tá? Então, pera aí. Alossauro. Vamos descer devagar isso daqui. Eu tô com receio que ele desça lá. E como tem umas criaturas ali... Ai! Nossa Senhora. Meio perigosa aqui. Tipo o Teresino ali. Perigosa, sim, no sentido de que podem... Atrapalhar o nosso Temen. Não que são perigosas, de fato. Olha que lindo, galera. Caraca. Tá. Uma coisa que a gente pode notar. O seu forte não é status, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Em 3, 2, 1... Foi! Caramba, velho! Não chega daqui a flecha, gente. Eu tô gastando flecha primal. Uma coisa é fato. O Tilakoleu, ele só vai pular dali, gente, se a gente se aproximar muito. Mas, ó. Tem outras criaturas que podem encher a nossa paciência, né? Foi. Acertou. Ai! Caraca, galera. Não, não! Sai da frente, meu! Ah, ferrou. Galera, eu vou morrer. Se eu não correr, eu vou morrer. Tá pega. Tem um giga aqui. Nossa senhora. Um vídeo tranquilo se tornou um caos. É um giga normal, né? Caraca, Alossauro. Você levou uma mordida dele. Vai brincando, vai. Vai achando que o Alossauro é invencível, né, gente? Cara, fiquei de cara, hein? Bom. Já que... Deu ruim, né, gente? Deu ruim não. Deu boa, porque a gente vai desmaiar ele. Mas eu não tenho rações celestiais, gente. Eu vou vir aqui. Eu vou dar uma olhadinha se realmente ele caiu. Com certeza ele caiu, né, gente? A gente acertou uma flecha. Ah! Nossa! Corre daí, meu amigo. Caraca, ele tá na árvore, gente. Ele tá na árvore, mano. Que criatura incrível, né? Olha lá, olha lá. Vai cair da árvore, quer ver? Toma. Beleza, gente. Bom. Deixa eu ver onde estou. Quem sou eu? A gente tá relativamente perto de casa aqui, né? Fato que é muito bom. Vamos lá, gente. Cara, a gente já vai levar pra casa, então... Um tilacoléu celestial. Eu tenho quase certeza absoluta que eu não domei esse cara, hein, gente? Eu domei o caos tilacoléu, o espírito tilacoléu. Agora celestial? Pelo menos eu não me lembro. Tá. Vamos lá fazer a raçãozinha rapidamente. E depois a gente pode até, gente, se for o caso, fazer uma comparação entre um espírito tilacoléu, um celestial, pra ver qual que é o mais forte, tá? Eu vi lá que ele ia comer duas rações. Olha o tanto de coisa celestial que eu tenho, velho. E eu acho que eu nem tenho nem cela pra ele. Se eu não tiver o engrama, quer dizer que, de fato, eu não tenho, né? É tilacoléu, não ticaloléu. Tá. Ó, não tenho. Criatura nova, gente. Vai brincando, vai... Significa que a gente realmente não tem ele. Tá aqui. Nossa, muito baratinho, galera. Só vai o raid. Então dá pra... Ah, não. Eu quero fazer a ração, velho. A ração e a cela também, né? Por que não? A cela é baratinha. Eu já vou fazer aqui, ó. Aê. Boa, garoto. E, galera, não posso deixar de pedir o like pra vocês nesse vídeo. Afinal de contas, estamos aí no nosso vídeo 100, galera. Especialzão, hein? Caraca. Essa série vai longe, galera, ainda. Porque tem bastante coisa pra fazer. Incluindo alguns bosses aí que... São de outro mundo, galera. Literalmente, tá? Mas a gente vai aos poucos, tranquilão. E é isso aí. E lembrando também, gente, só um... Um spoiler aí do que vem no futuro no canal. Cara, a partir aí do dia 15 de dezembro, mais ou menos, a gente vai ter uma série do Ark Lost Island. Que é o novo mapa do Ark, tá? Então, se prepara que vai ser massa o negócio, hein? Tá. Lembrando que vai ter dinossauro novo, né? Três. A gente tava aqui perto, galera. Só que agora pra achar... Deixa eu ver. Eu passei pelos carquinos. Eu passei... Eu acho que eu tava numa borda, assim. Tenho quase certeza que era aqui, ó. Caraca. Olha lá, olha lá, olha o escorpião. Qual é, escorpião? Cara, pior que é um alfa ainda. Será que o Rudolf mata o escorpião, gente? Ah, mata, né? Brabíssimo. Bora, Rudolf. É isso. Sem mais delongas, a gente tá aqui. Achamos a criatura insana. Olha que lindo, gente. Uau. Cara, na... Na real, galera, eu tô até com vontade de sair pra armar com ele hoje e deixar o Alossauro pra outro dia. Tá, mas eu não vou fazer isso. Sacanagem com o Alossauro, né? Mas tá aí, gente. Nível 194. Criatura top, hein? Domado no 130. Ai, caraca, que susto, velho! Meu Deus do céu, gente. Que isso? Cara! Galera, que susto! Ter esse dinossauro com os olhos vermelhos ali, velho. Chegou me intimidando ali, cara. Qual é? Mano, olha a força desse escorpião. É um Apex. Ah, vazei, vazei, vazei. Vai matar o Rudolf aqui ainda? Você tá louco? Opa! A região aqui tá perigosa, hein, minha gente? Tá muito perigosa. Tá. Fazer o seguinte, então, Rudolf. Vamos jogar aqui o nosso Celestial Alossauro e vamos continuar a brincadeira que eu já vi que o pessoal aí não... Não tá respeitando não, hein? Vamos lá, Alossauro! Lembrando, gente, tem que tomar muito cuidado, porque o Alossauro tem vida baixíssima, gente. Ele tem 750 mil de dano. Ah, eu acho que isso aqui é alto. Pode até ser, mas vocês viram que um golpe ali de um Tilakoléo Celestial pode acabar com ele tranquilão, né? Enfim. Foi. Cadê? Vai. Nossa, gente! Opa! Peraí, o ataque... O dano é... Tá pega, velho. O que aconteceu aqui? O dano até nem é tão alto, né? Ele tem o Power Up, né, gente? Vamos ativar, claro. Isso aqui é uma baita explosão que dá ao redor dele, velho. Que estranho. Eu quero saber, Alossauro, qual o ataque... Olha, exterminou um giga... Ai, 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 não, velho. Bomba não, bomba não. Pô, gente, se alguém explodir essas bombas aí, eu tô em perigo. E tá lá em cima, vocês viram? Ah, buacanda! Que susto! Mas, enfim... Como eu estava dizendo, gente... Ele tem que ter um ataque mais forte, né? Porque é aquele ataque que matou as minhas criaturas aí em um vídeo retrasado. Ah, será que é só isso, Alossauro? Cara, isso aqui consome uma estamina. Absurda, gente, absurda. O carinha tá com pouca estamina agora. Tá com pouca não, tá... Basicamente zerada a estamina. Bom, eu vou upar aqui um pouquinho também de vida. Acho importante deixar ele com pelo menos um milhão. Pê até estamina no coitado, gente. Vamos ver o que acontece agora, tá? Tá, Alossauro, se recupera aí. Dá uma respirada. Poxa, gente, parece que nós temos aqui uma grande decepção, então. Porque, ó... Se liga. O ataque de baforada é fraco, gente. É bem fraquinho. Ah, ele bate bastante. Bate, mas... Pô, velho. Sete mil de dano. Nesse universo primal aqui, galera. Sinceramente, é quase nada, tá? Olha que legal esse local. Vamos pegar esse aqui pra gente ganhar um XP. Ah, garoto. Ah, o nosso inimigo. Teresinosauro, que quase me matou do coração ali. Muito bem. Só que o Alossauro acho que já upou tudo que tinha pra upar, talvez. Mas, enfim. Vamos seguindo. Caraca, velho. Olha isso aqui, gente. Que casa bonita, velho. Ah, é Wakanda. Por isso que ele viu que eu tava fazendo baguncinha aqui no meio. E já foi ali ver o que que tava acontecendo, né? Qual é que é aí? Jogou uma bomba só pra me expulsar da área. Enfim. Como eu estava dizendo, gente. Baforada é fraca. Uh, a mordida é relativamente fraca também. Vamos ter que pular aqui agora. Não tem o que fazer. Wakanda, me salve! Valeu. Uh! Caraca, Alossauro. Segura aí. Vou até descer dele. Ui, caraca, velho. Devei dano. Só que essa explosão, gente, ela até dá numa área bem bacana, essa explosão aqui dele. Mas ela consome estamina pra caramba. E outra, não é tão forte. Vamos ver quanta estamina que ela consome. Cara, ela tira aqui, ó. Sei lá, uns 20% de estamina. O ar fica todo rarefeito aqui em volta. E é meio bizarro, gente. Não sei. Será que é só isso? Vamos ver agora, tá? Vamos ver. Caraca, velho. E se eu falar que é só isso, gente? Vocês vão acreditar? É, ele tem o modo Power Up, que ajuda, sem dúvidas, né? Caraca, galera. Engraçado isso, velho. Ele é tipo um Giga da vida, né? Porque o Giga, gente, na natureza, é uma criatura extremamente forte, né? Bizarramente forte. Agora, quando você doma ele, ele não é tudo aquilo, né? Olha o perigo aqui, ó. O Mesoptex caído. Ainda bem que tá caído, né? Enfim, não sei se foi uma comparação boa, mas o que eu quero dizer é, parece que ele é muito mais forte do que ele realmente é, pelo menos quando você doma ele, né? Mas vamos fazer mais testes aqui, porque é isso aí. Ó. Não, não é tão fraco, gente. Ele dá duzentos e pouco mil de dano aqui. A única coisa ruim que eu tô achando é que ele consome demais de estamina, ó. E ainda com o Power Up ativado, cara, é facinho pra você acabar morrendo, porque se você fica sem estamina, você não ataca e você não consegue fugir. E, ó. Perigo à frente, galera. Primal Carno, do nada aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado por conta da estamina, justamente, né? E a vida baixa. Bom, ó, gente. Não quero ser pessimista, mas talvez a gente perca esse Alossauro agora, tá? Mas, beleza, gente. Pelo menos a gente conheceu aqui tudo que ele tem pra oferecer. E é isso aí, tá? Agora a gente vai saber de fato quanto que essa explosão causa de dano. Foi. Nossa. Epa. Ih, galera. Bugou o negócio aqui. Dezoito milhões. Pelo menos ele fica encasulado. Cara, cem mil de dano. Você tá de brincadeira, gente. Só dá um hit. E a baforada. É, sai. A vantagem é que ele prende o inimigo, gente. Ponto. Ponto final. Ponto final é isso que a gente morre, né? Vou ligar o Power Up e vamos tentar de novo, hein? Cara, mas se eu ver que não... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Galera, não dá. Eu vi que tem mais um Celestial aqui. Desliga o Power Up e vaza, hein? Ó o Tilacolel ali. Um Alpha. Vocês viram que tinha um outro Celestial na área, gente? Agora eu não sei se era um Player ou se era alguma criatura da natureza, que eu acho que era. E que com certeza colocaria a vida nossa em risco ali, hein? Bom, Primal Carno, que nem é tão forte assim, gente. Já não deu conta, né? É, passamos a puro com o Alossauro, gente. Vai brincando, né? Mas beleza, gente. Também eu não esperava. Algo tão surpreendente do Alossauro. Mas ele é bom. Ele é bom assim pro... Como que eu posso dizer? Ai, ai, ai. Ferrou muito. Ferrou muito. Calma. Tem um Ranchaco aqui. Ranchaco. Ai, caraca. Power Up. Ai, ataca de novo, meu filho. Boa. Boa. Preciso de mais uma explosão pra matar ele, gente. Boa, garoto. Vai, vai, vai. Só mais uma. Eu acho que... Boa. Uh! Cara... Ah, vocês viram o perigo, né? Não preciso nem falar, né, gente? Eu não preciso nem falar que o Ranchaco quase me ferrou aqui. Demônico é acima. Tá. Nossa, 140 ainda. Cara, não tem como, não. Peraí, peraí. Deixa eu matar esses carinhas aqui que estão me enchendo as paciências. Ai. É, gente. Não é uma boa ideia... Ficar loucão com esse cara, né? Olha lá. Olha o Tornidragon vindo. Corre, Alossauro. Corre, meu amigo. O legal é que ele é rapidinho e tal. Não tem muito segredo, né? Ele é interessante até de locomoção. Mas é uma típica criatura fraquíssima, gente. Fraquíssima. E só lembrando, né, gente? Ah, Yoshi, mas... Olha o Parasaurinho. Poxa. Poxa, Parasauro. Eu gosto tanto de você. Deveria até domá-lo. Mas, enfim. Como eu estava dizendo, gente... Ah, mas Celestial é fraco. Pô, o Celestial se equivale ao Demonic, gente. Então, pô, não é fraco, não. É o Alossauro em si. O problema é com ele, tá? Que é uma criatura mediana também. Mas uma outra criatura que eu estou super curiosa para domar... É o próprio Teresinosauro, gente. Teresinosauro Celestial. Eu tenho quase certeza absoluta. E é até estranho falar assim, né? Mas... Olha lá, ó. Tenho quase certeza que ele é bem mais forte do que o Alossauro. O que, na teoria... Talvez não faça sentido, gente. Porque eu acho que o... Na natureza, eu acho que o Alossauro é mais forte que o Teresino. Ou não. Não que ele seja mais útil. Mais forte. Se pegasse ambos aí em nível similar, né? Eu acho que o Alossauro ganharia a batalha. Talvez. Se eu estou... Supondo, né? Mas eu prefiro o Teresino. Ele é bem mais versátil, né? Ele farma muito mais coisa. É, o Teresino é top. Enfim. É, Alossauro. Eu acho que o seu esquema... É ficar aqui, ó. No meio dessa galerinha fraquinha. Aqui você comanda. Uma coisa é fato, gente. Se tem várias criaturas pequenininhas te atacando, ele é ótimo. Porque, pelo que entendi... Essa explosão dele, gente, ó... É como se fosse uma bomba que explode nele, ó. Vamos ver? Pera aí. Literalmente. É uma bomba que explode ao redor dele. Num raio... Mediano, ó. Daqui, ó. Matou até a criatura... Até aqui, mais ou menos. Um raio interessante. Então, é claro. Se tem várias criaturas, principalmente pequenas, te atacando, é ótimo, galera. Ele vai limpar tudo. Sem dúvidas. Agora, se tiver um carinha um pouco mais forte, galera... E esse um pouco é um pouco mesmo, velho. Tipo um Apex. Um Ômega. Aí já complica a situação. Porque... Se o maluco começar a te bater e você perder a estamina... Diga tchau, meu amigo. Diga tchau. Porque já era pra ti. E outro, ó. Acabou a estamina. Esse ataque é relativamente forte. Mas ele consome uma estamina absurda, gente. Absurda. Pela estamina que ele consome, ele deveria ser muito mais forte, na minha opinião. Coitado da Lossauro, hein? Mas o mais engraçado de tudo, gente... É que na natureza, o filho da mãe mata facinho as nossas criaturas, né? É. Ai, consegui pular. Boa. Deixa eu dar uma passeada por aqui. Eu nunca venho pra cá. E é isso. Aqui não tem muitas ameaças, né? Ah, o Diluvacilo caiu. Beleza. Ó, ó, ó. Só porque eu falei, gente. Só porque eu falei. Celestial Tereza Inossauro. Mas é nível baixo, então... Nem vou domar esse, tá? Quero domar um nível pra cima de 100. Porque a criatura talvez nem seja tão forte, gente. Então, se eu domar um nível baixo, aí que eu enterro de vez ela, né? E esse Alossauro, ele era mediano. Não era nem ruim, nem bom, né? E aí? Perdeu alguma coisa? Que parça. Matei as tarântulas sem querer. A explosão acabou pegando num raio grande, né? Como eu havia falado. Muito bem. E aí, gente? Eu gostaria de saber de vocês, assim como todo vídeo, né? O que vocês acharam? Acharam que vale a pena ter um Alossauro? Eu acho que vale a pena ter, sim. É uma criatura legal, gente. E Alossauro é bacana e tal. Talvez... É um teste a se fazer, até. Se ele estiver em bando, ele fique mais forte, galera. Porque o Alossauro ganha aquele buff em bando. Um buff em bando. Que concede até um sangramento. Pensando bem, não faz muito sentido para um Celestial. Mas eu acho que o buff, ele ainda deve ganhar de alguma forma, né? Enfim, vale a pena a gente testar a qualquer hora. Mas é isso aí, gente. Falem aí o que vocês acharam. Eu vou fazer ali... Olha que legal, ó. Cheio de Dino aqui, ó. Só enchendo o saco, ó. A gente vem e mata tudo. Cara, matou até o Strider ali na frente, ó. Que bacana, hein? E lembrando... Não, não dá para usar arco em cima dele. Uma pena. É, para limpar a base aqui, essas coisas, vai ser... Bom, né, ó. Fica cheio de criatura aqui, ó. Enchendo as paciências, né, gente? Então vale a pena sim. Agora eu estou até preocupado, gente. Será que o Tilakolel, criatura menor... Menor do que ele, vai ser mais forte? No próximo vídeo a gente vai saber... Que ele é lindo, ele é, né? E o Alossauro, gente? Poxa vida, hein, Alossauro. Vai ficar aqui para esse canteio. Mentira, eu vou deixar ele aí na base. Mas... De certa forma, deu uma decepcionada. Mas enfim... Fala aí, gente. Qual a opinião de vocês sobre ele? Foi bom ou não foi? O que vocês acham? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, então. Não esquece do seu like. Um grande abraço. Valeu, tamo junto. E valeu. É nóis.